Mas fez mal ainda, tinha enxuto pra fora Olha a velocidade do 10 do Santos, hein Ele é pequenino como o Neymar teve aqui O Neymar era desse tamanho, mais ou menos, no F-Pan, hein, Seleni Um jogador muito rápido mesmo E aí que tá a consciência da marcação, né Ele é um meia-armador, voltou E ele que impediu o contra-ataque ali E roubou a bola E deu um gato A sequência, o árbitro marcou falta do Sérgio O Santos tem pressa Aí o Alexandre, de pé direito, fez o levantamento aqui na esquerda Bola com o Rodrigo Domina o Rodrigo, vai pra cima do Marcos Tentou passar pelo Marcos, chegou a marcação do Bruno Rodrigo, pé direito, faz inversão, lá pro outro lado Matheus dominou, tentou passar Passou pelo marcador, pé direito, cruzou pra trás, olha o gol 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 Do centro Do centro Do centro Obrigado.